É visitado! Eu gosto de batata Vem comer batata Eu gosto de batata Vem comer batata Aqui tem batatinha Batató é fita Vem comer batata Mas não é barata Eu gosto de batata Batatinha grita Você gosta de batata Você é uma baratinha Vem comer barata Outra é batata Vem comer batata Batatinha frita Vem comer batata Batatinha frita Pode ser com molho Ou com macarrinha Vem comer batata E não é barata Vem comer batata Batatinha frita Você não gosta de batatinha Eu quero que você saia E vai comer batatinha Vem comer batata Batatinha frita Vem comer batata Batatinha frita Eu sou uma batata E quero mais batata Não vai confundir Eu não é barata Eu gosto de batata Batatinha frita E se você não quer Vai comer latinha Sou uma batata Batatinha frita Eu gosto de batata Batatinha frita Se você não gosta de batata Vem comer batata Vai comer latinha Porque eu como batata Eu gosto de batata Batatinha frita Eu gosto de batata Batatinha frita Você não gosta de batata Vai comer latinha Eu sou uma batata Vai comer latinha Eu gosto de batata Batatinha frita Eu gosto de batata Batatinha frita Pode ser com molho ou com uma creminha, eu gostei de batata, e ninguém me pede, eu gostei de batata, batutinha frita, eu gostei de batata, batutinha frita, você não gosta de batata, vai comer batata, eu gostei de batata, batutinha frita. Eu gostei de batata, viu, no cufo de palaça, eu não sei por nada.